Ah, olha! Quer enriquecer seu espanhol? Então vem comigo que hoje eu quero ensinar o adjetivo apesadumbrado. O que significa apesadumbrado em castelhano, você sabe? Tem uma certa dúvida? Você nunca ouviu falar? Ah, então fica aqui comigo, já vai pegando o seu caderno pra colocar naquela lista, já que estamos aqui aprendendo espanhol todos os dias do ano. Você não se inscreveu ainda? Ah, está perdendo tempo? Inscreva-se agora e aprenda espanhol comigo todos os dias. Muito bem, apesadumbrado significa entristecido, tá? Entristecido com o coração pesado, tá? Eu vou dar um exemplo que você vai entender direitinho. Por exemplo, Que, infelizmente, essa frase é verdadeira. Ontem veio a falecer o meu avô, mas eu entendo que é um ciclo da vida, faleceu com 95 anos e eu acredito que ele está hoje nas mãos de Deus, né? Num lugar muito melhor que o nosso. Então, um beijo aí pro meu avô, onde ele quer que esteja, certo? E você aprendeu uma palavra nova aqui, apesadumbrado, certo? Bueno, então deixa aquele me gusta, que eu tenho certeza que o YouTube vai entender que esse aqui é um vídeo de conteúdo que está ajudando você e muitas pessoas a aprender espanhol, certo? E temos um encontro marcado. Amanhã, mais uma aula pra você dar aquele up no castelhano. E compartilha com seus amigos, tá certo? Bueno, hasta luego. Tchau!